Lá vai uma xalana Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu Oxalana vai sumir, num lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão O ingrato eu perdi, o seu meio do coração Lá vai uma xalana, bem longe se vai Riscando o remanso do rio Paraguai Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumir, num lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão O ingrato eu perdi, num lá na curva do rio E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumir, num lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão O ingrato eu perdi, o seu meio do coração O ingrato eu perdi, o seu meio do coração O ingrato eu perdi,약al庭, num lá na curva do rio O ingrato eu perdi, o meu coração Pagano, O ingrato eu perdi, Obrigado.